e aí pessoal beleza vamos usar um box aqui de mais uma aquisição vamos ver o que chegou aqui pra gente E aí super mario shanshine que interessante ver até com um broche aqui e aí o vintage play e aqui na vinte e precisamos pensar a atirar só que eu pedi um sentimento que não se qualifique legal gostei desse broche aqui vamos ver o nosso gimmick, nosso super mario shanshine japanês, não, europeu vem com o manual todo aqui, interessante vintage play o princípio está sem risco né vamos ver aqui no... gostei do adesivo aqui eu acho que é adesivo né os jogos para o gamecube não dou a do super mario shanshine eu nunca joguei, nunca zerei esse jogo né o super mario shanshine essa vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de zerar o jogo realmente né simbora para o teste, fui depois eu mostro para vocês qual foi a finalidade de realmente comprar esse mario shanshine original depois eu explico, fica surpresa aí e aí tranquilo pessoal, agora vamos aqui testar né nosso super mario shanshine só que vou mostrar para vocês o verdadeiro motivo de eu ter comprado ele né na versão europeia tá aqui meu gamecube tá aqui meu gamecube esse gamecube ele está bloqueado né beleza aí que que eu quero fazer com ele não quero instalar o chip entendeu mais uma vez aí os créditos é pro eu vou mostrar para vocês aqui né eu vou desbloquear ele né sem colocar o chip entendeu mais uma vez aí os créditos é pro mão na luva depois vou deixar o link na descrição como é que faz esse tipo de desbloqueio entendeu puxar os jogos né por esse aqui esse tipo de memória e card né que eu já mostrei antes cartão de memória os jogos estão aqui dentro né e ele vai puxar o exploit por aqui tá ok por esse cartão de memória aqui ele vai puxar o exploit né é uma falha que existe no no jogo né e vai carregar os jogos pelo memory card entendeu então antes aqui vou testar para vocês aqui um pequeno detalhe aqui nesse jogo aqui ok vamos ligar ele aqui ele vai entrar beleza só que acontece aqui esse meu gamecube ele é europeu entendeu então ele né ele setou o modo aqui 60 beleza ele por natureza ele tem RGB ó puxou aí PAL 60 480p beleza só que acontece pra eu fazer ele funcionar entendeu né eu tenho que colocar eu tenho que deixar off e esse progressivo scan dele automático do jogo senão não vai dar certo entendeu esse é o único detalhe aí do jogo entendeu eu tenho o gamecube também o americano americano mas ele não tem saída não é por natureza o RGB só a versão europeia que tem beleza então vamos lá vamos setar ele de novo agora eu vou desabilitar o progressivo scan e ele foi para os cinquenta modo beleza e aí vamos e aí vamos vamos desligar ele e vamos colocar o cartão de memória que tem o jogo aqui tem vários jogos e o cartão de memória que tem o exploit que é o suíço né famoso suíço aí o nosso gamecube lembrando que esse gamecube está bloqueado entendeu com ele desse jeito ele vai explorar a falha do jogo e vai ativar o exploit vai puxar o exploit pelo memory card e vamos conseguir puxar o jogo pelo memory card aqui ok vamos lá beleza puxou entrou agora vamos para a placa de captura aqui e aí pessoal beleza então estamos aqui com o nosso gamecube né já mostrei ele ali ligado então o que acontece né vou dar os créditos é total ao créditos né de como se faz isso aqui é pro mão na luva ele que eu aprendi ali nos vídeos do canal dele vou deixar o link na descrição o tutorial como é que se faz né ele fez com o Zelda Windy Waker com o Smash Bros né se não me engano Smash Bros e com F0 isso com F0 tá esse do Super Mario Sunshine aqui é eu estou fazendo aqui porque eu prefiro a versão europeia devido a a saída de vídeo né é o meio que eu tenho mais custo benefício porque eu não tenho dinheiro para comprar o cabo do vídeo componente entendeu e eu com aqui com o console europeu eu consigo a saída RGB SCART e como eu tenho já o conversor de SCART para HDMI a imagem para mim é bem melhor né e vamos aqui em GameCube né eu posso colocar outros aplicativos também né esses jogos como eu falei estão no estão no é no memory card né com adaptador SD inclusive tem até o próprio Marjanshine aqui no dedo de jogo né vou mostrar para vocês aqui e eu já estou jogando o Luigi Manger vou jogar aqui por esse GameCube agora não vou mais usar o o americano vou usar esse aqui entendeu e detalhe aqui desse aqui que eu vou fazer o seguinte o pessoal deve estar perguntando tá é você desativou o o PAL o Progressive Scam do GameCube né e como é que você vai ativar de novo se dá problema esse aqui é só com o europeu tá que acontece isso o exploit ele não entra se você ativar de início o isso com Super Mario Sunshine tá cada jogo tem um um exploit e cada exploit tem sua particularidade com o Mario Sunshine é essa se você ativar o Progressive Scan ele não vai funcionar ele vai travar não sei se o pessoal tá me entendendo bem aí aí que acontece ele foi desativado né para poder entrar o exploit então beleza entrou aí caso você queira jogar como no meu caso eu quero utilizar o Progressive Scan você vai lá clica no jogo né vou colocar um jogo diferente para vocês verem e no Switch tem o Settings que você aperta o X entendeu e vocês vão forçar o vídeo o modo do vídeo 480SF é como se fosse o nosso 480P tá pelo que eu entendi caso eu estiver falando besteira por favor alguém me corrija mas pelo que eu entendi no meu quando eu testei o meu conversor de SCARCH para HDMI ele mostra lá 400 não mostra 480 mas ele mostra PAL 60 então dá para entender que é 480P beleza você clica em salvar e sair configurações salvas e vamos dar o boot forçou o 480P que é o progressivo scan na verdade só que entende como olha lá vocês podem ver no meu adaptador conversor PAL 60 isso aí é o 480P beleza só que no modo europeu a imagem fica mil vezes melhor do que aquela que eu já tenho tanto que eu vou continuar o Luigi Dimensions ele está todo traduzido vou até colocar aqui para vocês verem esse aqui é o save que eu estava jogando que eu parei vou ver se eu jogo de novo vou colocar aqui um save do jogo antigo essa imagem essa imagem ela está melhor eu consigo essa imagem só no Wii no GameCub eu não conseguia olha só entendeu então ela está bem mais limpa bem mais bonita do que o GameCub americano que eu estava jogando ok então isso é um dos motivos de eu querer jogar no GameCub europeu outra coisa ele estava travando estava sem som nessa parte do Luigi abrindo e aqui ele está rodando liso muito mais bonito muito mais bonito ok então nem se compara ai eu devo continuar jogando aqui no quero jogar o Zelda o Team Light Princess né o Windwick e entre outros ai quero jogar no nesse GameCub aqui beleza então está um vídeo ai né espero que o pessoal tenha gostado um abraço ai mais uma vez obrigado ai pelo Mão na Luva canal Mão na Luva nem sei o nome do do rapaz que faz o conteúdo mas foi com o tutorial dele que eu consegui fazer esse né rodar os jogos sem precisar abrir meu console e instalar um chip entendeu eu tenho o chip Xeno tá meu próximo teste que eu quero fazer é com não mais no memory card no SD2SP é aquele aquela plaquinha que você coloca embaixo do GameCub entendeu e quero jogar ele quero rodar os jogos né puxar os jogos por ali quero ter outras opções né e futuramente eu quero também no meu GameCub né o japonês deixa eu pegar aqui só uma japonês também tem esse meu japonês aqui ele tá bloqueado também só que diferente aqui do ele tem essa saída aqui digital né que é o que é do vídeo componente que eu falei que cabe o vídeo componente que custa 1600 eu não vou gastar dinheiro nisso absurdo de carro mas mas uns caras conseguiram fazer um adaptador aqui para HDMI né uma versão bem mais barata entendeu então então com ele eu quero fazer com F0 né F0 versão japonesa fazer o mesmo esquema que eu fiz com esse do GameCub europeu nessa aí mais pra frente aí eu faço um vídeo mostrando o resultado então um abraço aí pessoal valeu fui